Fala pessoal, tudo beleza? Então hoje a gente tá aqui no castelo de Nagoya, né? Essa época aqui não tá muito quente, né? E nem muito frio. Tá ótimo aqui pra passear com a família. Então a gente veio aqui pra ver o Sakura, né? Mas ainda tá meio cedo, né? Não tá muito florido. Tá mais ou menos, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá assim, ó. Ainda não tá tão florido, né? Como eu imaginei que fosse tá. Mas tá lotado de gente. Aqui é... Ali fica o castelo, ó. Depois vamos ver se vai dar pra gente entrar, né? Porque tá muito lotado aqui. Então a gente... Primeiro a gente vai dar uma volta aqui ao redor, né? Ao redor do castelo de Nagoya, beleza? Esse daqui é um Sakura de espécie meio diferente, né? Ele tem uns galhos meio que parecido com cipó, né? Meio comprido, né? Como chama esse tipo de Sakura aqui? Você não sabe? É um me? É um me? É, parece... Pé de um me, né? Não sei direito. Geralmente o Sakura mesmo, as folhas... As folhas não, as flores são um pouquinho mais claros, né? E ele não é tão caído assim, né? Parecendo um cipó. Então hoje tá muito cheio, né? Não sei se vai dar pra gente ver lá na parte de dentro, né? Mas vamos dar uma volta primeiro aqui ao redor, né? E depois eu vejo se a fila vai tá de boa ou se vai tá muito cheio. Não sei. Então aqui é pro lado de fora aqui do castelo, né? Na verdade aqui era pra ser um... Era pra ser um lago aqui, né? Mas tá seco, ó. Sequinho, sequinho. De vez em quando você vê uns veados assim, né? Por aqui. Hoje parece que não tem nada. Não tem nada assim. Não tem nenhum veado aqui, né? Nossa, mas aí tá tendo alguma coisa ali, ó. Tá lotado de gente. O lado de cá também, ó. É a parte do... Que era pra ser o lago, né? Tá tudo seco. Até acho que um tempo atrás, acho que tinha água aqui um pouco. Então, eu acho que esse daqui que é pé de um meio, não é? Esse daqui também é diferente, né? Esse daqui eu acho que deve ser pé de um meio, ó. Então, aquele outro eu não sei o que é, não. E esse outro aqui, ó, parece ser um... É a cor diferente, né? É meio... É meio branquinho essa flor aqui, ó. É diferente daquele um ali, ó. Eu acho que vai ter apresentação de alguma coisa aqui. Hoje, ó. Tá cheio de gente esperando, acho que dá o horário, né? Eu não sei se vai dar tempo pra gente assistir essa apresentação. Vou dar mais uma voltinha aqui ao redor, né? Vamos ver o que tem pra cá. Então, a gente veio aqui no fundão aqui mesmo. Parece que tem um lago aqui. E esse lago aqui não tá seco, né? Então, eles fecharam aqui, ó. Não dá pra chegar mais próximo. Tem um lago ali, ó. Tem um lago, tem um parque, pra aquele lado de lá, né? Mas não dá pra chegar mais próximo ali. Então, o jeito é voltar, né? Vamos ver se vai entrar aqui por trás. Vamos ver se dá pra gravar alguma coisa. Não, eu não quero gravar isso, não. Tem coisa pra criancinha, velho. Vambora. É? Tem algum bagulho pra criança, velho. Vambora. Tá tendo uma passeata aqui, ó. Ó o samurai. Ó o samurai de chifrinho ali, ó. Ó o bigodinho dele. Aí tem a princesa ali, ó. E congestionou ali. Tá tudo parado, ó. Você viu a princesa aqui? É, eu vi. Dá um tchauzinho. Dá um... Ali, né? Tá sentado aqui? Ah, não. Ela tá lá. Aquela uma é a princesa. E essa daqui, o que que é? Eu achei que fosse essa daqui, mas é o que tá lá dentro. É a que tá lá dentro, né? Quer dizer. Olha lá, ó. Tá vindo mais gente, ó. Dá tchauzinho pra ela. Dá tchauzinho pra ela. Dá tchauzinho pra ela. Tá vindo mais gente. Tá vindo mais gente. Bom, agora a gente vai entrar no castelo. Aqui é a entrada principal, ó. Aqui é novo, ó. Eles fizeram há pouco tempo aqui. Quer entrar lá, amor? Você tá filmando? Tô. Você tá com vídeo? É. Nossa. Quer entrar lá? Não, né? Aqui não, né? Vamos pro castelo, né? Melhor. Grande aqui, ó. Todinho de madeira. Nossa, isso daqui é tudo fila pra entrar aqui, ó. É, nesse barracão aqui, ó, de madeira. É, acho que deve ser porque é novo o local. Então é cheio, né? Vixe, então não vai dar pra entrar no castelo hoje, velho. Meu, olhando aqui de baixo é enorme, ó. É segunda, terceira vez que eu vim aqui, eu acho. Hoje não vai dar pra entrar lá. Tá muito lotado, velho. Muito lotado. Tem uma fila enorme. Eu vou vir aqui um outro dia que tiver mais de boa, né? Hoje tá... Tá bem zoado. Não tem nem condições de entrar. Vou dar uma olhada a fila aqui. Isso tudo aqui, ó, é fila. Você tem que fazer a fila aqui. Passar pelo barracão lá. E do barracão eu acho que... Aí tem mais outra fila que vai pro castelo. Então não tem nem chance, velho. Vai levar muito tempo na fila. Eu vou vir um outro dia, assim. Se você vier em dia, assim, no meio de semana, assim, você pega vazio aqui. Aí dá pra você ver mais de boa, né? Beleza? Bom, hoje não deu pra gravar lá dentro. Tava muito lotado. Então eu vou gravar o... O homem aqui gritando um pouco. Parece que tá matando alguém, né? Dá uma olhada lá, ó. Vai, já acabou. Já acabou, já. São os samurais aqui, ó. Bom, agora estão entrando outro samurai aqui, ó. Bom, agora estão os aventinhos aqui, ó. Bom, agora estão os jovens, nos atins aqui, ó. Bom, agora está abençado. Bom, agora está aqui. Aruhime-sama, go-nyu-joo, konmaru-goten-ni, mukawaremasuruuu! Bom, já tá de bom tamanho, né? Chega já. Bom, hoje eu vou ficando por aqui então, pessoal. Não deu pra gravar muita coisa, mas é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado, falou pra vocês e até a próxima! Tchau!